Olá, sou Cris Delboni, bem-vindos ao meu canal e ao último vídeo de 2020. É Natal. O Rio Grande do Norte, meu estado natal, está em festa. Ele é único, pois Natal é única nos 365 dias do ano. Mas festa em Natal? Jesus nasceu em Belém. Logo, a grande festa está sendo realizada no estado do Pará. O Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, é por excelência a terra bendita e abençoada por aquele que nos conduz e perdoa. Somos imensamente felizes. Nossos corações vibram em uníssono com a festa de Natal em Belém, fazendo-nos cantar de alegria e jubilosamente pregar a mensagem do Menino Jesus no infinito de nossas aspirações terrenas. Neste dia, e somente neste dia, nossa história caminha para Belo Horizonte. Inicia-se a alegria carnavalesca que nos leva ao Rio de Janeiro. Nossa esperança é um rio branco e, apesar de moderno, desembarcamos em um porto velho. Revivendo os bravos bandeirantes, vamos pelo Mato Grosso do Sul, descortinando natureza viva até alcançarmos o Mato Grosso, que apesar de sua topografia, nos oferece uma bela vista. Nos leva a um imenso Amazonas, protegido por São Luís, que também protege Teresina, configurando-se numa fortaleza que vislumbra João Pessoa. Em trajetória memorável até Recife, em deslumbrante cenário que nos conduz a Maceió, seguindo-se no mesmo trajeto que vem a despontar nos prazeres de Aracaju, que, enganosamente, estaria nos levando ao Salvador. Eis que ainda não recebemos as bênçãos do Espírito Santo. Não fomos agraciados com as epístolas de São Paulo. Não dormimos no berço esplêndido de Curitiba. Não tivemos o merecimento de uma audiência com Santa Catarina, que nos autorizaria a adentrarmos na Porto Alegre. Viagem festiva é Natal, porém o clima intempestivo de nosso imenso território não nos permitiu banharmos-nos as águas cristalinas do Tocantins, nem nos deleitarmos com as melodias e a sonoridade dos poemas de Goiás. Viagem agreste e tortuosa. É Natal. Durante 364 dias do ano, nada fizemos. Nenhum gesto de solidariedade, de compaixão, de tolerância, de paciência, de resignação, de renúncia, de abnegação e, principalmente, de amor ao próximo. Fomos vaidosos, oportunistas, egoístas, hipócritas, enganadores e enganados. Fomos exploradores e explorados. Nenhum esforço em prol daqueles que sofrem de sede, de fome, doentes do corpo e do espírito. Dispusemos todos os nossos recursos no atendimento dos nossos prazeres e vaidades. Trabalhei, suei, lutei, mereci e, portanto, não tenho por que me preocupar com pobres e vagabundos ou com instituições de mentirinha. São todos oportunistas. Em verdade, não poderíamos agir e ser diferentes. Se o menino Jesus nasceu em uma manjedoura, tendo por maternidade um estábulo, em condição de pobreza absoluta, por que então nós haveríamos de nos preocuparmos com nossos semelhantes necessitados? É Natal! O Brasil, expectativa do mundo e pátria da impunidade, festeja nesta data a mais ignóbil representação do ser humano, na propagação de suas genialidades e oportunismo. É Natal! A festa, entretanto, não está completa. Viajamos por toda a pátria, mas não encontramos o evangelho. Não encontramos o menino Jesus. Não encontramos o coração do mundo. A verdade é, não poderíamos encontrá-los. Não conseguimos encontrar Brasília. Nuvens escuras, tempestades com chuvas torrenciais nos impediram de chegarmos ao coração do Brasil. Vendavais a inudam, velocidade do vento, impossível medir. Viajemos até o Amapá. Quem sabe, no hemisfério norte do estado, venhamos a encontrar o menino Jesus festejando o seu Natal. Mas é Natal! Esse é um texto que eu recebi em 2016 do queridíssimo Francisco de Assis de Mello, hoje desencarnado, e hoje eu quero fazer uma homenagem a ele, esse espírita que muito me ensinou e que me ensina a cada dia. Desejo a todos boas festas e um ano novo regado de muito amor, muita paz, muita luz e acima de tudo saúde. Física, mental, mas principalmente espiritual. Feliz ano novo e voltaremos em 2021 com uma nova série, quem sabe sobre energia. Até lá!